Já teve alta hospitalar e passa bem a mulher que foi atropelada por um carro na rua Raul Soares, região central de Caratinga. O acidente aconteceu na manhã de hoje. A motorista conduzia o veículo na contramão de direção. Ela é da cidade de Inhapim e disse que saiu da rua João Pinheiro, acessou uma das travessas e seguiu pela rua Raul Soares, na contramão. Alegou ainda que desconhecia que o trânsito naquele local seguia sentido contrário. Com o impacto da batida, o parabrisa do carro ficou danificado. A vítima foi imediatamente socorrida e a motorista do carro ficou no local, aguardando os procedimentos das polícias militar e civil.